Sim, esse cara que vocês estão vendo aí comemorando, felizão da vida, é o nosso goleiro Gera Júnior Aquele cara que meteu um golaço no último episódio, ó, tá cheio de manha, moleque, tá tirando onda Também não sei se vocês perceberam, mas no último episódio, saca só, cara A gente tava na véspera já da abertura da janela, onde podemos escolher nossa numeração E mais louco que isso, Copa do Mundo da FIFA, Inglaterra, Suécia e Senegal no nosso grupo Será que o Gera Júnior foi convocado? Vamos ver hoje Fala pro pai se vocês estão no hype, cara Antes de tudo, é claro, a gente tem que jogar muito, porque logo depois dessa partida contra o Peixe no Brasileiro Que vai ter o anúncio aí, o Titezinho vai dar a convocação Eu espero que o Gera esteja nessa Copa e quem sabe a gente jogue pela primeira vez, né Já que ele só foi convocado até hoje e não teve nenhuma chance Ó, vamos lá na Vila Belmiro, o bicho vai pegar E pra você que tá amando a série, já chega explodindo like, se inscrevendo, ativando o sininho E me seguindo no Instagram Quer ser membro do canal? O primeiro membro do canal? Vacina aí agora, mano, e entre para o grupo secreto do WhatsApp, onde só tem eu até o momento E você pode ser o segundo, é nóis Tá aí o Sanches, já meteu pedrada Bola por baixo, Gera Júnior e espalma O Anches Bet tá ali patrocinando essa partida E em breve o canal, fiquem ligados O Jonathan levanta a bola, vai passando por todo mundo Madson tem a sobra aí pro peixão da massa Bola com o Sandri, Sandri Roberto, vamos lá Vitinho Pra marcar Vitinho, vai Vitinho, vai Vitinho, eu acredito Eu acredito não, eu tô só tentando te dar moral E levantou o Ricardo Goulart Antes dele, o Gera Júnior pulou uns 15 metros aí com esse bração esticado Só que aí deu ruim, né O Arrascaeta foi tirar a bola, sofreu a falta Mas o árbitro inverteu a parada toda É bola aí com o Felipe Jonathan Pode bater até direto, ele levanta E o Flamengo sai jogando Volta essa pro pai na fogueira não, né, fim? Na fogueira não Enfiada de bola, Goulart Goulart, Goulart na gola da rede É, que gola da rede, é gol do Santos Ah, véi, para, véi O Rodinei voltou, Léo Pereira Ô, Léo Pereira, é na vida real e no videogame Entregou a paçoquita Ricardo Goulart que tá com a camisa 4, véi Bola entrou ali, a gente até pulou Mas não deu Ricardo Goulart, do jeito que ele adora Cavando falta, mano O juizão marcou e eles vão bater direto Não quiseram cobrar curtinha Vai Felipe Jonathan Dá um passe um pouco pro meio Fica ligado, pode bater no contrapé É, bola explode, vai, Gera, vai, Gera, vai, Gera, vai, Gera Vai de mão, Gera Ô, Konami, ajuda aí nos bugs Mais uma do Sanches Outro cruzamento, o pé dele deve tá até doendo, mano Mandou umas 15 bolas na área Vai voltando de novo 44 minutos, Lucas Venuto Tirou o Gustavo Henrique Dois minutos de acréscimo O Gera Júnior meteu o gol Primeiro da vida no último episódio Vai que cola agora de novo, hein Não acredita Não desista, aliás É, não acreditei mesmo Acabou Não é zero É, cara Defendemos uma boa bola aí do Sanches Tomamos um gol do Goulart O time tá na 12ª posição E agora vai ter o anúncio Com 76 de overall Gera Júnior pode ir pra sua primeira Copa do Mundo na carreira E agora Vamos ver Equipes da FIFA World Cup São anunciadas E vamos, cara Vamos ver Será que ele foi? Será que ele foi? Sério, mano Um talento como você ia ficar de fora Você tá convocado Essa é a mensagem Última partida Antes da gente viajar Pra ir pra Copa do Mundo no Catar Bola rolando contra o Inter E o time tá de preto Deve tá de luto, né O nosso futebol não tá rendendo aí no campeonato E Denilson Escapou da marcação Tenta girar pro chute E não deu Volta a jogada aí com o Dourado Caiu os dois Segue o lance Ih, lançou, cara Lançou pro Yuri Alberto Davi Luiz Manda aí pro pai Vamos sair na qualidade Aqui tá ruim, véi Ó É só bola boa E Yuri Alberto de longe Gera Júnior em dois tempos Sai, ô Davi Luiz Ô Davi Luiz E Denilson Prepara ali pra tocar Bateu direto Bola longe do gol E bola curta Eita Davi Luiz Eita Davi Luiz Olha o gol contra Tem mais do Inter aí com o Tyson Bola no Yuri Voltou Bateu Gera Júnior Na frente do Palácios Escanteio aí pro Colorado O Bosquilha O Bosquilha Vem na batida Na marca do pênalti Tava subindo O Edenilson Bola voltou Ele bate Bate mal Vai longe Ele tá comemorando Porque se liga Na defesa Que a gente fez Bola lançada O Edenilson Tava passando Pedindo Mas eles socaram Pro atacante Do Inter E o Gera Júnior Manda pra escanteio Wesley Moraes Aí é ele Que tá com a bola Rolou D'Alessandro Camisa 18 Tirou o chute Do Argentino E ele tá pistola Tá reclamando aí Com o árbitro Mas o Juizão parou E marcou uma outra falta No lance anterior Pra cima aí do Wesley E o Camisa 9 Caramba O D'Alessandro Tá muito pistola Com aquele doido E é ele que vai Eu acho que vai ser direta Com certeza vai Bateu na barreira Gera Júnior Olha o lance Cara A gente fez aquela defesa Bati lá pro meio O Arrascaeta Abaixou Saiu da bola E não deu tempo De voltar pro gol Que lambança Mano Culpa do Gera Mas também O Arrascaeta Tá de sacanagem Ele desviou Da bola Ele desviou Dá uma casquinha Nela Tentando dar o passe E a gente comeu Mosca no lance Tem esse Canteio É pro Flamengo São 5 de acréscimo Vai acabar o jogo Everton Everton Ribeiro Vai Everton Vai Everton Vai Everton Rolou Olha o Gera Júnior Querendo o segundo gol Da carreira No episódio seguinte Mas tinha um monte De gente ali Tampando a frente Perdemos E a falha Foi nossa 14ª rodada Então 12ª posição O Rucubaca Abaixou na Gávea Tem atualização Dos clubes Mas eu quero A abertura Da janela Pra gente colocar Uma numeração Que vocês pediram Lá no Instagram É isso Vamos ver se os caras Vão dar O Diego Alves E ando mal Segunda partida Brasil 2x0 Na Suécia E a terceira partida Brasil perdeu De 4 da Inglaterra Meu Deus Mesmo assim A gente consegue Ir pras oitavas De final Mas o Jerem Ainda não teve Nenhuma chance Oitavas de final É contra a Itália Bora ver o que aconteceu Brasil 3x1 Olha a seleção brasileira Estamos nas quartas De final Pra pegar México No banco ainda É claro Bora Segundo jogo Brasil 1x0 No México Estamos aí Nas semifinais Pra encarar A Holanda A Holanda temida Demais Do outro lado Tem Inglaterra E França E agora Bora ver mano Bora ver o que vai acontecer Brasil perdeu Na prorrogação E a Inglaterra também Os dois times Do nosso grupo Eliminados A final é entre França e Holanda Bora pra disputa Aí do terceiro lugar O Brasil perdeu também É Nossa Deu não hein A Inglaterra venceu 4x0 no grupo E agora é 3x1 No terceiro lugar E a França é Campeã de 2022 Ou seja Tricampeã mundial A gente vai esperar O Gera em 2026 Que com certeza Ele será o goleiro titular E aí no Nabi A Bixedi O time vai a campo O Pereba Tá lá com a 99 No seu novo time O Gera Júnior Tá aqui com a 99 No Flamengo Vem Red Bull Bragantino O Miguel caiu O Juizão não deu nada O Gabriel Caiu Aí ele sim Deu a falta É uma bola Mais do que perigosa Né Arthur Nella Bola frontal De frente Pro crime Bateu Na barreira De boa Lance do Flamengo Olha só no replay A jogada Será que foi gol Bola do BH Pro Gabigol A dupla Tá funcionando O Gabigol Perdeu O Bruno Henrique Sacudiu a massa É gol do Flamengo 1x0 E o Gabigol Dominando Tocando pro Bruno Henrique Faz mais um BH 2x0 E ficou sozinho Pra bater Travaram ele Em cima da hora Olha o que o maluco Fez Véio Quase deu ruim E mandou Tentou Bola na área Ficou tranquilo Pro Gera Júnior Será que saiu O terceiro gol Olha o Gabigol Pro Everton Ribeiro Invadiu a área Faz e me abraça Rasca Eita Patino Chegamos a mais uma partida No Maracanã Flamengo vs Grêmio E aí tem bola Do Bruno Henrique Rolando Quase o primeiro Do Flamengo Com o Lázaro Orelhuela Dominando aí Pro Grêmio Fica ligado Que o Benite Estava sozinho Ele não viu a jogada Voltou bola Bateu o tiro O nosso zagueiro Gustavo Henrique Eu nunca te critiquei Não tem como errar Né Bruno Henrique Não tem 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 como errar sim Bruno Henrique Aí tem que comemorar Tem que comemorar 68 minutos Depois de uma pane Na defesa do Grêmio Bruno Henrique Que olhou Rolou Felipe Luiz cruzou E o Gabi Gol de cabeça É raridade Mas aqui na nossa série É toda hora Ele faz um gol de cabeça Tem o Grêmio A bola foi caindo Foi caindo Cara Foi de um rebote ali No desvio da marcação Ih Caraca Deu ruim Deu ruim Vai gera Vai gera Vai gera É de mão Mas a Konami Não bota Essas paradas Para funcionarem Mas tem bola Com o Bob Sim Victor Bob Sim Levantou Erruela Bola por cima Perigosa demais O Gera vai E se agiganta Fim de papo Segunda Vitória na sequência O time está começando A engrenar Décima sexta rodada Foi para o saco Subimos para a oitava Posição a dois Do G6 A um aliás Do G6 Que é o Palmeiras Aí Tamo junto né Até a próxima Detona no like Seja membro E a nós